A confissão no Brasil, o senhor acha que ela tem raiz histórica e cultural? Sim, eu acho que ela tem, da nossa formação colonial, pelo fato de Portugal naquele momento estar vivendo numa situação ainda de transição para uma sociedade contemporânea. Então, naquele momento, você tinha várias regras que eram permissíveis, como o fato da pessoa poder explorar os bens públicos para fins privados, no caso dos donatários, em relação às capitaneias hereditárias. O senhor concorda com o professor Ricardo que a corrupção no Brasil tem raiz histórica e cultural? Eu acho que o nosso passado é alguma coisa que, digamos assim, tem presença no funcionamento de certas instituições, mas o risco desse tipo de formulação é nós acreditarmos que a nossa herança cultural é alguma coisa que determina completamente o nosso comportamento hoje. Então, é como se a cultura fosse alguma coisa escrita, digamos assim, nas pessoas. Isso vai contra qualquer concepção sobre cultura que exista atualmente. E o que eu acho que é importante a gente estar pensando é mais como as instituições, como, por exemplo, as condições institucionais contribuem mais ou menos para favorecer as práticas de corrupção. E o senhor tem observado um aumento da corrupção ou uma maior divulgação? Na minha opinião, a corrupção aumentou. Aumentou não no sentido que ela necessariamente esse ano foi maior do que ano passado ou maior do que o anterior. No sentido que ela está num ritmo ascendente. Nós estamos em um alto nível de corrupção para os padrões internacionais. O senhor acredita que a corrupção no Brasil cresceu ou o aumento da divulgação? Olha, essa é uma resposta que eu não tenho como te dar de uma forma convincente pelo seguinte. Porque nós não temos dados quantitativos à questão do respeito da corrupção. A gente geralmente tem informações sobre aquilo que aparece, uma certa visibilidade. Então, não há como quantificar a corrupção porque ela se define como um fenômeno de invisibilidade. O que nós temos atualmente talvez seja uma exposição maior na imprensa. Mas isso já aconteceu em outro momento e eu acho que a gente não pode tomar a imprensa ou a quantidade de informação que aparece na imprensa como um indicador do maior ou menor índice de corrupção em termos efetivos. E qual seria a melhor forma de combater? Educação ou descargação? Educação, maior conscientização da sociedade e estímulo à participação da sociedade desde a idade pequena, desde o ensino fundamental. E se eu pudesse dizer uma forma de acabar com a corrupção, qual seria? A única que eu posso sugerir é uma mobilização por parte da sociedade através da criação de mecanismos que intensifiquem a questão do acompanhamento, da vigilância daquelas pessoas que têm responsabilidade de gerir os recursos públicos. Ainda mais, a gente tem que ver a questão do acompanhamento, da confiança do acompanhamento, da confiança do acompanhamento, da confiança do acompanhamento. Obrigado.